Conto um Conto apresenta De Stanislaw Ponte Preta A velha contrabandista Diz que era uma velha que sabia andar de lambreta Todo dia ela passava pela fronteira montada na lambreta Com um bruto saco atrás da lambreta O pessoal da alfândega, tudo malandro velho Começou a desconfiar da velhinha Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás O fiscal da alfândega mandou ela parar A velhinha parou e então o fiscal perguntou assim para ela Escuta aqui, ô vovozinha A senhora passa aqui todo dia com esse saco aí atrás Que diabo a senhora leva nesse saco? A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais os outros Que ela adquirira no odontólogo E respondeu É areia E aí quem sorriu foi o fiscal Achou que não era areia coisa nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco A velhinha saltou O fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia Muito encabulado, ordenou que a velhinha fosse em frente Ela montou na lambreta e foi embora com o saco de areia atrás Mas o fiscal ficou desconfiado ainda Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com a muamba Dentro daquele maldito saco No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás O fiscal mandou ela parar outra vez Perguntou o que é que ela levava no saco E ela respondeu que era areia, uai O fiscal examinou e era mesmo Durante um mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha todas as vezes O que ela levava no saco era areia Olha vovózinha Eu sou fiscal da alfândega com 40 anos de serviço Manja essa coisa de contrabando pra burro Ninguém me tira da cabeça que a senhora é uma contrabandista Mas no saco só tem areia, insistiu a velhinha E já ia tocar a lambreta quando o fiscal propôs Eu prometo a senhora Que deixo a senhora passar Eu não vou dar parte Não, não apreendo Não conto nada a ninguém Mas a senhora vai me dizer Que é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias O senhor promete mesmo não espalhar Que saber a velhinha Juro, respondeu o fiscal É lambreta Não, não apreendo que a senhora está passando por aqui todos os dias Não, não apreendo que a senhora está passando por aqui todos os dias Não, não apreendo que a senhora está passando por aqui todos os dias